Casinha, mas eu não fico muito tempo aqui, vou sempre lá para baixo para não soar. Mais um dia no sol, Summer Session, aqui na Show People, e estou aqui eu e o Ivo a tentar decidir o que é que nós vamos fazer hoje, a banhar sol e o que vamos fazer? Estamos indecisos, vamos, caiaque, caiaque, pedal, vamos a decidir, pedal, e mandar ali uns mergulhos do molho, como se diz aqui no Algarve, mandar ali uns mergulhos do molho, e é isso. Ana Rita Santos está no meu vlog, no meu vlog, yeah! Força! Força! Olá, meninas! Estou mandando lindas a forrar! Juan Pablo Fogaça, com esta franja, muito caliente e com muita graça. Ana Rita Santos está aqui, ai que ele queres! Enjoying the sea, with a little mermaid, right by our side. E ai Lima, como é que é? Isso é o summer, baby! Isso é o summer, baby! Yeah, yeah, yeah! E ai, ai, ai! E ai... Cuidado, cuidado, não tiveres. Isso mesmo, olha em frente, olha em fiz. Olha lá, isso não vai dar, olha lá, está cheio d'água, tem que tirar a água. Está cheio d'água mesmo. Mas ela está a ver. Vamos seguir. Caru, tudo caruco. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Am I a Star now? Thank you. Did you like it? Thank you very much, am I a star? Am I a star now?